Legal Certa vez havia dois camponeses, um chamado Gopal e outro Govinda Govinda era uma pessoa muito preguiçosa Onde ele morava não houve chuvas por dois anos consecutivos Gopal pensou que deveria construir um canal num rio próximo Para que as plantas pudessem obter água Então uma manhã ele começou a construir aquele canal Ao meio dia ele ainda estava ocupando sua pá E o sol estava ardente e ele suava profundamente Mas Gopal não se importou Mesmo depois de repetidos avisos de sua esposa para ele almoçar Ele continuou trabalhando e voltou para casa 11 da noite Após concluir as obras para construir aquele canal O rio agora estava conectado ao campo E a água começou a borbulhar pela terra E o coração de Gopal borbulhou de alegria Govinda viu o campo de Gopal que tinha água suficiente Mas o seu campo não tinha água Então uma manhã ele começou a cavar um canal para o seu campo Mas não conseguiu completá-lo O trabalho do canal estava sendo adiado dia após dia E qualquer colheita que ele tivesse Estava morrendo devido a falta de água Nos dias seguintes O campo de Gopal estava verdejante Por outro lado A terra de Govinda estava em estado lamentável Este é o exemplo que quando temos que concluir algo Devemos nos esforçar ao máximo Govinda ficou procrastinando Para fazer o que tinha que fazer E isso causou muito sofrimento Para ele no futuro